Olá meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. A Câmara dos Deputados aprovou o aumento para que você possa solicitar o empréstimo aí pelo Caixa Tem, mesmo estando negativado. Antes o empréstimo iria até R$ 1.000 e agora pode chegar até R$ 1.500 para você que é pessoa física. E para você que é MEI, antes ia até R$ 3.000 e agora poderá chegar até R$ 4.500. Aí nesse vídeo, o que eu quero te esclarecer? Eu quero esclarecer, se você que já fez, por exemplo, esse empréstimo pelo Caixa Tem, se pode fazer de novo, ok? Eu irei fazer para você 5 simulações, uma de R$ 1.000, de R$ 1.500, de R$ 2.000, de R$ 3.000, de R$ 4.500 em 24 vezes. E ao final te mostrar o passo a passo de como você pode solicitar esse empréstimo pelo Caixa Tem. E aí vou te dar aí uma dica para que você possa aumentar a sua chance de ser aprovado nesse tipo de empréstimo, caso você tenha interesse em realizá-lo. Mas vamos para a nossa vinheta. Seja bem-vindo ao canal do Toro Equilíbrio. Eu sou o Charles Campos, contador e educador financeiro. E aí, você gostou da nossa vinheta? Deixo ela nos meus próximos vídeos? Ou eu retiro essa vinheta dos vídeos? Por favor, deixe aí nos comentários para que eu possa saber se vocês gostaram ou não dessa vinheta. Mas então vamos lá falar sobre aí essa aprovação do aumento para o empréstimo para negativados que aconteceu na Câmara dos Deputados. É a MP 1107, que foi aprovada lá na Câmara dos Deputados com o seguinte texto. Diz assim, ó. Parágrafo 2º. A primeira linha de crédito a ser concedida ao beneficiário pessoal natural corresponderá ao valor máximo de R$ 1.500,00 e aos microempreendedores individuais de R$ 4.500,00, considerada a soma de todos os contratos de operação ativos e inativos efetuados no âmbito do SIM digital. E aí, para quem é, você já sabe, pessoal físico até R$ 1.500,00 e para MEI aí, quem é MEI, até R$ 4.500,00. Mas essa aprovação foi na Câmara dos Deputados. Agora ela segue para o Senado. E na verdade já está no Senado só aguardando aí a votação, ok? Então, esse aumento ainda não está valendo efetivamente. Foi aprovado na Câmara, agora está no Senado. Do Senado sendo aprovado, segue então para a sanção do Presidente da República. Mas a pergunta que a galera sempre tem me feito é, doutor, e aí, quem já fez, pode fazer de novo? Pode sim. Limitado a quê? Limitado justamente ao valor de R$ 1.500,00 para a pessoa física e até R$ 4.500,00 para quem é MEI. Então, se você já fez, você poderá fazer novamente. Mas os seus contratos ativos não podem passar de R$ 1.500,00, pessoa física, ou de R$ 4.500,00 para quem é MEI, ok? E aí, ao final, vou te mostrar todo o passo a passo para você solicitar esse empréstimo pelo Caixa Tem. Lembrando, vou te dar uma dica aí para você aumentar as suas chances de ser aprovado, caso você tenha interesse em fazer. Mas agora vamos lá mostrar algumas simulações para você aqui, ok? Começando pelo MEI. Se você tentar fazer um empréstimo de R$ 4.500,00 em 24 vezes como MEI, preste sua atenção. Você vai pagar 24 parcelas de R$ 283,18, vai pagar um total de R$ 6.796,32, e de juros vai pagar R$ 2.296,32. Isso para você que é MEI. Olhando para cá, você achou que os juros estão altos? Lembrando que a taxa da Caixa Econômica foi de 3,6 na pessoa física, ok? Isso na pessoa física. O juros está alto, olha só, você vai pagar de juros R$ 2.296,00 se pedir R$ 4.500,00. E aí, deixe nos comentários, o juros está alto ou o juros está baixo? Se você colocou que está alto ou que está baixo, a pergunta que eu faço é, você está comparando com quem? Porque antes que eu diga que uma taxa de juros está alta ou baixa, eu preciso comparar com outros bancos. E aí, eu custando o site do Banco Central, eu fui pesquisar as taxas que os bancos estão cobrando aí, em empréstimos como nesse caso aqui, em empréstimos privados, ok? Eu observei lá, por exemplo, está destacado de vermelho para você, que o Banco Safra está cobrando R$ 1,88,00 ao mês. E temos aí, por exemplo, o Banco Sofisa cobrando R$ 1,05,00. Então, através do Banco Central, a gente consegue saber as taxas que os bancos estão cobrando. Então, por exemplo, Sofisa está cobrando aí R$ 1,05,00. O Banco Safra está cobrando aí R$ 1,88,00. E aí, os bancos que estão cobrando as maiores taxas, observe só, a Crefisa está cobrando aí, quem for fazer o empréstimo com ela, nessas condições aqui, R$ 20,04,00 ao mês. E o JB Cred está cobrando aí R$ 23,14,00 ao mês. Ao ano, gente, isso aqui dá sabe quanto? R$ 1.115,00 ao ano. Gente, é muito juros. Então, comparando com a Crefisa, com o JB Cred, a taxa de juros da Caixa Econômica está legal. Comparando com a Sofisa e com o Safra, a taxa de juros está um pouco mais alta que eles, ok? Para você ter ideia, se eu fosse fazer o empréstimo com o Banco Crefisa a uma taxa de R$ 20,04,00, de R$ 3.000,00, por exemplo, só para você ter ideia, R$ 20,04,00. Eu ia pagar 24 parcelas de R$ 609,66. No total, eu ia pagar R$ 14.631,90. De juros, R$ 11.631,90. Você imagina isso aqui, você pedir R$ 3.000,00 emprestado na Crefisa, por exemplo, e pagar de juros R$ 11.631,90. Essa é a taxa de juros que eles divulgaram para o Banco Central que estão cobrando em empréstimos não consignados. A taxa é bem alta. Se for pela Caixa Econômica, R$ 3.000,00 aí, eu pagaria 24 de R$ 188,79,00. Pagaria ao total R$ 4.530,96. E pagaria de juros R$ 1.530,96. Então, gente, antes que você faça qualquer tipo de empréstimo, dê uma consultada nas taxas que cada banco cobra. Essa é uma forma da gente, por exemplo, aí, fazer a portabilidade de dívidas. Porque, às vezes, tem um banco que cobra muito mais caro e o banco que cobra muito mais barato. Então, a gente pega e faz a portabilidade de uma dívida, ok? E aqui tem os valores de R$ 2.000,00, R$ 1.500,00 e R$ 1.000,00. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer só agora de R$ 2.000,00. Se você fosse pedir R$ 2.000,00, você pagaria 24 parceras de R$ 125,86,00. No total, pagaria R$ 3.020,64,00. E de juros, pagaria R$ 1.020,64,00. Então, para que tanto cálculo assim? É para mostrar para você e você precisa ficar ciente que cada banco tem uma taxa diferente. E até para você também ter a noção de quanto você pagaria ou não de juros. Nesse caso aqui de R$ 2.000,00, você pagaria R$ 1.020,00 de juros. Será que compensa pedir R$ 2.000,00, pagar 24 vezes e pagar R$ 1.020,00 de juros? Aí você é quem decide. R$ 1.500,00, para você ter ideia, eu pagaria R$ 24,94,39 e total R$ 2.265,36. E de juros, R$ 765,36. Se eu fosse pedir R$ 1.000,00, pagaria R$ 24,62,93. R$ 1.000,00, total de R$ 1.510,32 e pagaria de juros R$ 510,32. Gente, é bom que vocês aprendam a fazer cálculo para vocês terem noção o tanto de juros que vocês vão estar pagando nas operações. E esta caixa econômica eu não coloquei aqui nem o seguro prestamista, que geralmente eles estão cobrando aí de 5%, ok? Mas não é obrigatório e também os juros acertados, ok? Então essa é a simulação para que você possa ter noção aí de quanto você pagaria de juros. Agora você vai ficar com o passo a passo de como solicitar esse empréstimo pelo Caixa Tem. Lembrando que R$ 1.500,00 e R$ 4.500,00 ainda não está válido. Foi aprovado somente ainda na Câmara. Vai agora para o Senado, já está no Senado. E depois do Senado, sessão do Presidente, ok? E aí sim você poderá fazer. Mas você já pode também fazer nos modos anteriores. Até R$ 1.000,00 para quem é pessoa física. E até R$ 3.000,00 para quem é MEI. Lembrando que MEI tem que ser feito somente pela agência. Então vamos lá para o nosso passo a passo. Após abrir o seu Caixa Tem, você vai clicar em Open Finance, que significa Finanças Abertas, ok? Clicando aqui, você vai compartilhar os seus dados financeiros. Você deseja que a Caixa Econômica analise, ok? Então você clica aqui em Compartilhe com a Caixa. Isso ajuda muito para quem for fazer empréstimo ou pedir cartão de crédito. Aqui você vai fazer para você e não para uma empresa, ok? É para você. E aí você vai confirmar aqui o seu telefone. Aqui o seu nome e seu CPF já estão validados. Clica em Continuar. E aí a finalidade de uso. O que você quer compartilhar os seus dados financeiros com a Caixa? Você vai escolher a finalidade. Se é para pedir um cartão de crédito ou se é para empréstimos e financiamentos. Como você quer fazer empréstimo de R$ 1.000,00, você vai clicar aqui em Empréstimos e Financiamentos. Lembrando que a Caixa Econômica vai usar esses dados que você indicar para que ela analise e venha fazer a liberação do seu empréstimo. Aí você clica aqui em Continuar. Depois disso, você vai escolher qual a sua financeira você quer trazer os seus dados. Ou seja, de onde você vai tirar os seus dados para que a Caixa Econômica agora possa avaliar. Então imagine, por exemplo, que os seus dados são melhores lá no Itaú. Então você compartilha os dados do Itaú. Ah não, doutor. É do Banco de Santa Déia. Então você traz os dados do Banco de Santa Déia. Ah não, é do Banco do Brasil ou Bradesco. Você vai escolher qual instituição aqui, ok? Você tem melhores condições para que a Caixa Econômica então pegue esses dados. Ou você pode clicar aqui em Exibir Todas para você ver outras instituições também, tá ok? Vamos lá que você talvez, por exemplo, tem no BTG. Então você vai olhando todos os bancos. Banco PAN, ok? Banco Original. Então indique o banco que você tem melhores condições. Indicou, vamos supor aqui. Ah, eu vou indicar aqui o Itaú. Então clico no Itaú. E aí o que está acontecendo? Os dados serão compartilhados. Ou seja, aquilo que eu movimento no Itaú será compartilhado com a Caixa Econômica. Então a Caixa Econômica vai avaliar agora a partir dos dados que eu tenho no Itaú. Ok? E aí quais são os dados? Dados cadastrais, conta, cartão, empréstimo e financiamento. Ok? E aí então a Caixa Econômica vai avaliar isso. Então a partir daí ela vai decidir ou não me conceder algum tipo de crédito. Ok? E depois disso eu clico em Continuar. Agora você será direcionado para a decisão de onde você quer trazer os seus dados. Então agora eu vou ser direcionado para o Itaú. E quando eu chegar lá, ok? Ele já me dá a instrução aqui. Acesse a sua conta como você já está acostumado. Confirme os dados que deseja compartilhar com a Caixa. Retorne para a Caixa para concluir o compartilhamento. Aí aqui pronto, você clica em Confirmar. E aí você vai lá no seu app do Itaú. E faz então a liberação dos dados que você deseja compartilhar com a Caixa Econômica. Ok? Então essa é uma maneira de que você então vá fazer com que os seus dados financeiros sejam avaliados a partir de uma instituição. E assim aumenta a sua chance aí de você ter o seu empréstimo aprovado. Então, meu doutor e minha doutora, esse aí foi um vídeo bem explicativo para você entender as taxas cobradas de cada banco e também ficar ciente de se é válido ou não você fazer esse tipo de empréstimo. Um grande abraço, doutor Equilíbrio, e até o próximo vídeo.